E o incêndio de grandes proporções te flagrou ontem à noite na zona de Achada Carapate, no município de Santa Catarina de Santiago. O fogo foi extinto por volta de meia-noite e meia, depois de mais de cinco horas de combate. Na manhã desta sexta-feira, o vereador da Câmara Municipal da Santa Catarina, que ocupa a área da Proteção Civil, disse que o incêndio poderá ter tido mão humana e adiantou que a autarquia vai fazer uma investigação mais aprofundada para que os responsáveis sejam punidos. Ao início desta tarde, da tarde de hoje, o incêndio reacendeu. Era por volta de meia-noite e meia, devido às altas temperaturas que se verificaram àquela hora, mas foi prontamente controlado pelos moradores e pelos bombeiros municipais. O incêndio foi dado por estento, mas as autoridades mantêm-se atentas no local, devido à existência de muito estrum animal que pode levar ao seu reacendamento. Atenção, aposentos e atentos e atentos em estrelas continuam ao seu reacendamento. Obrigado.